Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Caminho dos Índios, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha e Feliz Natal! Vamos ao vídeo! Opachi chega na casa da Duda, Duda está nervosa, Chiara oferece um chazinho para Opachi e sai, deixando Duda e Opachi a sós, e a Duda diz o que o senhor deseja, e o Opachi diz, bom, eu quero dizer que eu estou feliz por você estar feliz, e a Duda diz, quem disse que eu estou feliz? E o Opachi diz, e não está? E a Duda diz, bom, não por inteiro, mas claro que eu estou feliz, porque eu encontrei uma pessoa maravilhosa que assumiu meu filho como se fosse dele, por isso eu estou muito feliz, ele me ama de verdade e eu o amo de verdade. Opachi diz, mas era sobre isso que eu estava falando? E a Duda diz, a única coisa que eu realmente tenho muita pena é que o Lucas não seja realmente o pai do meu filho, afinal de contas ele merece mais essa paternidade do que o Raj, e o Opachi diz, tique, tique, e a Duda diz, eu lamento muito que ele não seja o pai do meu filho, e se arrependimento matasse, eu não estaria mais aqui, eu me arrependo muito de ter me envolvido com o Raj, não sei como que eu fui deixar isso, isso acontecer, e o Opachi diz, Ari, mas a paixão é o que eu digo, aqui vocês tem o costume de casar na paixão, e é como uma água fervendo, que depois começa a esfriar, amor, não, esfriar, nós não, nós construímos um amor, casamos com água fria, e vamos aquecendo até, é lá, ferver Duda, fica irritada. E a Duda diz, oh, eu tenho vontade de desganar esse homem, e a Duda diz, calma, e a Duda diz, oh, seu Opachi, eu preciso sair, já estamos entendidos, né, e o Opachi diz, mas nem conversamos nada ainda, e a Duda diz, está tudo muito claro, vocês continuam fingindo que o meu filho não existe, pronto, acabou, e a Duda diz, calma, Duda, e o Opachi diz, o que está acontecendo aqui, você fala de um jeito, como se o Opachi fosse desalmado, como se o Opachi não tivesse um coração de pai aqui dentro, e a Duda diz, eu estou falando do que eu vi, e do que eu estou vendo agora, disso que eu estou falando, e a Kiara diz, calma, calma, e o Opachi diz, eu estou fazendo tudo isso para proteger a minha família, e a Duda diz, eu também estou protegendo a minha, e o Opachi diz, se eu desrespeitei a sua família, por favor, chame o seu pai, eu peço desculpas, e a Duda diz, que meu pai, que, como assim o meu pai? E o Opachi diz, como assim? Claro que eu preciso falar com seu pai, e a Duda diz que não, e o Opachi acha um absurdo a Duda não deixar ele falar com o pai dela. Enquanto isso, na casa do Opachi, Maia e Camila estão conversando, enquanto a Surya está lá como uma princesa se abanando, enquanto a Durk está servindo frutinhas para ela, e a Maia diz, Camila, não caia mais nas armadilhas da Surya, uma pessoa mais velha me ensinou, que nós devemos fazer como a água, não confrontar, desviar, entende? E a Camila diz, eu também acho, Maia, Surya, ela faz de um jeito que parece que a gente que implica com ela, e a Maia diz, sim, Tique, é tudo que ela quer, quer nos desarmoniar com nossos maridos, com a nossa sogra. Não vamos deixar Camila lá conseguir. Surya fica olhando e diz, veja, Durk, elas querem que Surya fique servindo para elas as coisas, agora não, Surya não serve mais ninguém, nisso Durk diz que precisa ir, porque o marido dela está chegando. Enquanto isso, toca o telefone da Camila, é o Dario, e a Camila fica surpresa, e diz, eu estou casada, sabia? O Dario diz, sim, eu sei, mas eu liguei para dizer que eu estou apaixonada pela sua mãe, e que eu sei que ela também gosta de mim. Bom, só quero a sua permissão, né, porque ela não se sente bem com você, não, assim, concordando com a nossa relação. Camila diz, Dario, me responda uma coisa, tem certeza que você não estava interessado na minha mãe no tempo que nós estávamos namorando? Dario jura que não. E a Camila diz, eu não quero que você fique perto da minha mãe, eu não quero que você magoie ela, que você faça ela sofrer, eu não quero que você é pronte para ela, Dario. Dario promete ser um ótimo namorado para ele, e a Camila diz, eu não acredito em você, tá bom? Eu não acredito em você. E o Dario diz, você está proibindo o nosso namoro, e a Camila diz, eu não estou proibindo nada, eu só estou falando o que eu acho e o que eu penso. E o Dario diz, Camila, confia em mim, eu vou tratar a sua mãe super bem, você não vai se arrepender de ter confiado em mim. Enquanto isso, Dario, logo em seguida, manda flores para a ida com o bilhetinho. Podemos ir ao casamento do Castanho e do Cadore com a benção da Camila. A ida fica super feliz, enquanto isso, o Ramiro chega no escritório, e a Gabi está lá e diz que história é essa, Ramiro, de nós estarmos no mesmo quarto, na viagem para a Índia? Isso, Haroldo, chega para falar com o Ramiro, Gabi sai. E o Haroldo diz, Ramiro, a Melissa terá que enfrentar o juiz por esses dias. E o Ramiro diz, como fica essa história? Me diga? E o Haroldo diz, o Ministério Público está investindo pesado. Fizeram pedido de busca e apreensão a essa hora, a polícia já deve ter chegado na sua casa. Ramiro fica super aflito, enquanto isso, a polícia está lá na casa da Melissa. Ela continua meditando, enquanto eles estão vasculhando a casa para ver se encontra uma arma. Taiso fica nervoso. E a Inês diz para o Taiso ficar calmo, que não é nada a ver com ele. E nisso, a polícia revista e não encontra nada. E diz, bom, não encontramos nada. E a Melissa diz, eu disse que não havia arma nenhuma, vocês que não acreditaram. Enquanto isso, a Undina conta para a Sílvia que a polícia estava na casa da Melissa procurando a arma e ela não estava nem aí. E que ninguém encontrou arma em lugar nenhum. Em isso, a Júlia chega e nem fala com a Sílvia. A Undina vai falar com a Júlia e pergunta se ela vai ao casamento do Cadore. A Júlia só diz, eu não sei. E sabe onde está o meu documento de emancipação? A Undina diz que não sabe. A Júlia diz, ela fala sério. E a Undina diz que não sabe. A Júlia sai toda bravinha. Enquanto isso, Raul e Gopal estão indo para a Índia. E o Raul diz que nunca viajou de classe econômica. E o Gopal diz, então estamos empatados. Eu nunca viajei de primeira classe. E nisso, o Raul lembra que a Júlia disse que gostaria de passar as férias na Índia. Enquanto o Hadeshi está tirando fotos em uma loja super chique. E manda para a Deva dizendo que o escritório dele é chique porque ele é muito rico e um empresário bem sucedido. Deva acredita e fica super animada. E escreve uma carta para a Hadeshi. Ramiro chega em casa e diz, Melissa, o que está acontecendo? E a Melissa diz, como assim? Melissa está super tranquila lendo um livro. E o Ramiro diz à polícia. E a Melissa diz, ah, eles procuraram a arma. Não acharam nada. Eu falei que a arma tinha sumido. E o Ramiro diz, Melissa, você sabe muito bem onde eu guardei a arma. Eles acharam a arma. E a Melissa diz, que arma? Ramiro em homem, deu branco, lembra? E o Ramiro diz, está louca. Está louca, Melissa. E a Melissa diz, se eu tenho que inventar uma história para você, uma para a polícia, não dá. Tem que ser uma história só. Se não, me confundo. Bom, a arma sumiu. Só tem obras de arte nesta casa. E o Ramiro vê uma escultura diferente em cima da mesa e diz, o que é isso? E a Melissa diz, reciclagem. Ela derreteu a arma e fez uma escultura. E o Ramiro fica chocado. Diz, como que você sabia que a polícia poderia vir procurar a arma? E a Melissa diz, nos filmes é sempre assim. Enquanto isso, na casa da Duda, Duda mostra o certidão de nascimento do Tony e diz, aqui está. Agora, o meu filho não tem mais nada a ver com você. Não precisa mais pagar pensão, nada. Ele já tem um pai. O Pache olha o documento e diz, bom, quero que você saiba que qualquer coisa que precisar, chame o Pache, peça para o Pache, não para a Raje, e sim para o Pache. Nisso, o Lucas chega, bem na hora que o Pache está dizendo, e por favor, nunca mais, moça mãe de torpedos para o meu Raje. Lucas olha para a Duda, Duda fica chocada ao ver o Lucas ali. Lucas olha para o Pache e a Chiara diz, bom, esse é o seu Pache, Lucas é o pai do Tony, seu Pache. O Pache diz, bom, parabéns. E o Lucas vai reto para o quarto, super nervoso, e diz que voltou apenas para buscar a carteira. Duda corre atrás dele. E o Lucas diz, por que você fez isso? Por que mentiu para mim? Por que enganou? Por que não falou que ele estava aqui? E a Duda diz, bom, a Chiara que me convenceu em recebê-lo, eu não queria falar com ele. Eu não tive culpa, eu não chamei ele para vir aqui. Ele só queria ver o certidão de nascimento do Tony. Ele é o avô do Tony. E o Lucas diz isso, eu percebi. Mas você sabia que ele viria, né? E não me falou. Então, mentiu para mim. Duda jura que não fez nada por mal. Lucas vai embora. Duda corre atrás do Lucas. Ele não fala com ela. Duda volta para o apartamento furiosa e diz para o Pache, você não vai destruir a minha vida de novo. Não vai estragar com o meu casamento de novo. E a Chiara diz, calma, Duda. Dessa vez ele não teve culpa de nada. Enquanto isso, a Camila, Maia, Raj e Ravi chegam no cinema. Estão super animados. E na casa do O Pache, Tchá-Tchá. E Lakshmi perguntam quem vai servir o chá e que está na hora. E a Indira manda a Surya servir o chá. Surya vai furiosa para a cozinha e começa a jogar as panelas no chão. Enquanto Lakshmi está dizendo para a Shanti que o Tchá-Tchá trabalhava nos cinemas quando era mais novo. Enquanto isso, na cozinha, Surya começa a tacar as panelas, fazer o maior barulho. Indira corre para ver o que está acontecendo. E a Surya de Sagra, a partir de hoje, quando a Maia resolver sair, a Camila tem que ficar em casa. Alguém tem que fazer o chá. Entendeu, sogra? Por favor, não esqueça de fazer isso a próxima vez. Indira fica furiosa. Chega na sala, o Pache liga e diz Indira Eu estou aqui com o documento do filho da firanga nas mãos. E ele tem um pai, é Lucas Garrido. Não tem nada a ver com o nosso Raj. O Raj não tem mais um filho fora do casamento. Indira comemora, chega na cozinha e diz Surya. A partir de hoje, a partir de hoje, quando a Maia e a Camila não estiverem em casa, quem fará o chá é Surya. Senão, você será devolvida, enrolada em uma folha de betel. E a Surya diz Sagra. E a Indira diz, o filho da firanga estrangeira tem um pai que não é o Raj. E a Surya diz, quem disse isso, hein? E nisso, o Amitabhi chega e diz que a Surya está demorando com o Chá. E Surya fica furiosa enquanto o Raul e o Gopal chegam na Índia. E a Durka vai os receber. Gopal apresenta o Raul para sua esposa. Enquanto a Maia, a Vi, Raj e a Camila estão assistindo o filme. Camila não entende nada, absolutamente nada. Enquanto a Duda está arrasada porque o Lucas não atende seus telefonemas. E a Kiara diz que a Duda tem que entender o Lucas, porque ela não falou nada sobre o Pache. Ele vai ficar pensando besteiras, achando que a Duda que convidou ele para ir ali não contou para ele. Duda continua tentando ligar para o Lucas. Lucas está em uma boate, ele fica olhando as ligações e não atende. E a Ilana e o César estão na mesma boate. E ao verem o Lucas ali, eles ligam para a Duda e contam que o Lucas está lá. E a Duda, sem querer, acaba falando que o Lucas brigou com ela porque o Pache estava ali. E a Kiara faz sinal que ela não deveria ter contado que o Pache está no Brasil. E nisso, toca a campainha do quarto do Pache no hotel. E a Ilana e o César, o Pache fica chocado. E eles dizem que o Pache vai ficar na casa deles, porque não tem cabimento. Ele é o pai do marido da Camila. O Pache tenta fazer de tudo para fugir do César e da Ilana, mas não consegue. Acaba indo para a casa deles. Enquanto isso, a Duda vai atrás do Lucas. Lucas está saindo da boate. Duda grita, Lucas! Lucas olha para ela. Duda chorando, corre e o abraça e diz, por favor, você precisa me ouvir. Enquanto a Norminha dá o leitinho para o Abel e diz, beba, 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 Abel bebe tudo, adormece. Norminha se arruma e sai. E o Índia fica olhando ela pela janela. E a moça, que a Dona Ana quer que case com ele, fica olhando e dá risada e diz, eu sabia, você e a Norminha. E nisso, a Dona Ana chega e diz que eles não podem ficar ali conversando lá sós. Enquanto isso, no dia seguinte, Duda e Lucas estão conversando. E o Lucas diz, Duda, eu não quero trazer a história desse indiano para a nossa vida de agora. E a Duda diz, então, Lucas. E o Lucas diz, não é assim que se evita misturar as coisas, camuflando, se escondendo, fazendo de conta? E a Duda diz, para, não é nada disso. E o Lucas diz, não se consegue virar uma página se a gente fica o tempo todo se cuidando para não se lembrar dela. E a Duda diz, me desculpa, por favor, me desculpa, Lucas. Lucas diz, eu preciso pensar um pouco, preciso de um tempo. E a Duda diz, você está arrependido? Está arrependido, é isso? Arrependeu-se de ter assumido o Tony, é isso? E o Lucas diz, não, estou apenas te pedindo um tempo para conseguir absorver todas essas coisas. E a Duda diz, por favor, Lucas, por favor. E o Lucas diz, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo, não me força a falar nada agora, porque as coisas ficaram confusas para mim, tá? E a Duda diz, eu não quero te perder. Por favor, eu não quero te perder. Lucas diz, eu preciso de um tempo e sai. A Duda chora, fica arrasada. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, gente? Muita coisa acontecendo. E você gostou do que a Indira fez com a Súria? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. A Duda diz, eu preciso de um tempo.